Lindo, é legal, tá? Show! Tamo junto misturado, tá bem? Vou entrar aí É frio, viu? Bora aí, Gourpaiva Bora aí, Gourpaiva, vai bem Tamo junto misturado É, quem tá aqui, ó, bora galera Bora galera do Estragão, tamo junto misturado, show, vai bem? Bora Jod... Jodélcio Bora Jodélcio Tamo junto misturado Onde foi que você comprou, não vai comprar um caminhonetano do Piauí, né? Não sei mais Cuida, Mário Souza Bora, Mário Souza Bora, Rony, Rony Costa Rony, Rony Costa, show Rafaela Rafaela, show de boa Tá falando que você é o filho do Tiringa É o filho do Tiringa A ideia é Ele tem que acordar o cabelo Ele quer ficar louro O Mário Filho do Tiringa não tem o cabelo louro, né, Vitinho? Tem, mas eu tenho que fazer É Ele tem que acordar o Tiringa de verdade Hã? Ele tem que acordar o Tiringa Isso é o falso? É Aí dentro Manda um aí dentro aí Aí dentro Um salve pra Vitinho Aí dentro Aí dentro Bora, Eric Eric e Juan Bora, Eric e Juan Vai dentro Show Tão perguntando pelo deputado Deputado tá lá no Juazeiro do Norte Deputado tá no Juazeiro Tá lá na Coiote Modo Nesse instante Picolé de 50 centavos Vai dentro Bora, Maura Moura Bora, Moura Bora, Moura Vai dentro Tão junto e misturado Show Quatrocentos de pessoas na live aí Show de bola Show Bora, Moura Que dia é hoje? A Moura tá perguntando que dia é hoje Hã? Sei não E o dia? Que dia é hoje? É sábado É sábado? Diga ela aí É sábado Eu não sei nem que dia é hoje É sério Ela tá perguntando que dia é hoje Não, não sei não É Um salve aí para Montes Claro Bora, Montes Claro Vai dentro Vamos sair com um pouquinho Galera Show Vamos cortar o cabelo agora O Vitinho vai fazer a barba também Né, Vitinho? É Mostra aí a barba aí para a galera Mostra aí o que? A barba Rai dentro Rai dentro Sou o que? Sou aqui do Ceará, mano Você é longe ainda Valeu galera Vamos saindo aqui Um abraço para todos vocês Um abraço Um abraço Um abraço a todos Que Deus abençoe tudo Né, Turucuri Turucuri, Piauí Turucuri, Piauí Bora Turucuri Lá em Piauí Turucuri Turucuri É Valeu galera Um abraço Mandou alô para São Paulo Paloma lá em São Paulo Como é que tu disse Valeu galera E aí Beleza Bora galera Porque o povo está mandando um ai dentro direto para você Ai dentro Oi Valeu galera Vamos saindo aqui Um abraço Está perguntando qual é a sua cidade Eita Que caba que perturba Estão perguntando qual é a sua cidade Qual é a sua cidade É a Vila Esperança Não Sua cidade não é a Vila Esperança não É sim Não Sua cidade não é a Vila Esperança É a Copiagem É Vila Esperança é o bairro Valeu galera Vamos saindo aqui Opa Mandaram outro ai dentro para você Ai dentro Porra Valeu